O setor de flores foi um dos que mais sofreu com a pandemia. Datas comemorativas importantes, como o Dia das Mães e Dia dos Namorados, já passaram. Os eventos, sem previsão de volta. Fatores que podem levar a uma quebra de até 50% este ano no setor. Com a pandemia, o setor de flores sofreu. As maiores perdas são nas de corte, justamente as usadas para eventos. Na maior cooperativa do país, que fica em Olambra, São Paulo, e atua em intermediação, vendas online e leilões, são 400 associados. As atividades com flores e plantas ornamentais seguiram, com as orientações de saúde. Mas com o fechamento de locais, muita coisa foi afetada. Ali a gente teve um impacto muito grande, Elisa, de umas três semanas, praticamente faturando 10%, 15%. Muito produto indo para o lixo. E teve produtores também que, se continuar muito tempo, já sinalizaram que não vão dar continuidade no negócio. As flores de corte não têm previsão de retomada. O Tiago, que organizava eventos, viu tudo ser remarcado. Acostumado a comprar flores para as decorações, hoje não vê mercado. Por trás do decorador vem toda a cadeia. Em um evento de 200 pessoas, por exemplo, eram pelo menos 22 arranjos. Cerca de R$ 3 mil em flores. Porque os produtores realmente têm continuado o trabalho e sobrevivem disso. E não estão acontecendo eventos para que eles possam continuar fazendo o trabalho, plantando as flores e tendo a venda das flores, enfim. Então, é uma cadeia que afeta desde o produtor, distribuidor, florista, organizador de eventos, decorador. E chega nesse ponto final, que é o fato de não termos mais eventos. O setor trabalha com campanhas online para tentar alavancar as vendas, motivar floristas e produtores e recuperar um pouco do prejuízo. No ano passado, o faturamento da cooperativa foi de R$ 850 milhões. Neste ano, a média deve ficar 20% menor. A flor de vaso ainda é mais procurada pelo consumidor final. Então, o nosso maior desafio hoje é trabalhar flor de corte para o consumo final. E 2021? Há esperança? Totalmente! Totalmente! Porque o que está acontecendo? A gente enxerga que o nosso produto é uma tendência mundial. As pessoas estão buscando ter uma maior qualidade de vida dentro das suas casas. E o nosso produto leva isso para o consumidor. Então, a gente já enxerga que as plantas vão ter esse crescimento em 2020 e 2021. As plantas ornamentais. A gente já enxerga que as plantas vão ter uma forma ruim de quantas se torna a ela. Mas a gente já enxerga você rifles! E o nosso produto usa poder maior oposição. E o dearMY, acho que tem uma todavia que ele que vai dar uma forma ruim...